Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. E assim, o campeonato é absurdo, porque o Botafogo se ganha hoje, e estava ganhando de 3x1, e abriu uma vantagem absurda ali no final. O Botafogo... O Botafogo era campeão, praticamente. Exatamente. O Botafogo se vence o Bragantino, se coloca na briga totalmente, como favorito até. Mas, assim, no momento, a gente não enxerga isso. Mas é aquilo, é futebol, o Tiquinho volta, então o Botafogo vai ter o reforço do Tiquinho, o Bragantino é um time que toda vez a gente, quando fala assim, o Bragantino vai, não vai. Nessa briga pelo título, eu colocaria. Todos estão brigando, mas eu acredito que realmente possa vencer. Primeiro, eu colocaria o Palmeiras, depois o Flamengo, depois, assim, mas Grêmio e Flamengo, é porque o time do Grêmio, se a gente observar hoje mesmo, um jogo contra o Corinthians, foi 4x4 esse jogo, o Grêmio é um time que toma muito gol, e é um time, assim, se o Grêmio for campeão, mas, assim, tem uma tabela favorável nos últimos jogos, se o Grêmio for campeão, tende a ser o pior campeão em muito tempo, e se não for o pior campeão dos pontos corredores, porque, Ara, o time do Grêmio é muito ruim, é impressionante, é impressionante que o time do Grêmio é ruim. Mas olha como é contraditória a coisa, eu concordo com você em parte, mas ao mesmo tempo que seria talvez o pior campeão brasileiro dos últimos 10, 15 anos, o Grêmio teria como craque do Brasileirão, o melhor disparado do jogador. O melhor disparado do Luiz Ito Soares, me dá um craque do Brasileirão nos últimos 15 anos melhor que o Luiz Ito Soares. Não tem. Não tem. Não tem. Pra mim, ele é o craque do campeonato até agora. Ele passou o tiquinho da lesão, porque, assim, se tira ele ali do Grêmio, é um time totalmente ali, porra, como um zaço. Olá, pessoal, aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo, e eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestan, vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso, e se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestan.